Música Meu nome é Ananda E meu é Verônica e a gente é do segundo ano do Colégio Marista Maria Imaculada A gente fez um bebedouro canino E a gente fez esse bebedouro com a intenção de ajudar os animais, de dar uma melhor condição de vida para eles Porque aqui na escola a maioria dos estudantes prezam muito a vida dos animais, dos cachorros E sempre tentam ajudar cada vez mais Tá, é o seguinte, a gente pegou um pote de sorvete para fazer como se fosse um reservatório Um conector e a gente começa fazendo um furo aqui e conectando esse conector no pote Depois a gente pega uma mangueira de mais ou menos um metro e conecta no conector E a gente comprou uma boia também, que é bem fácil de achar E uma bacia para como se fosse o pote do animal E a maioria desses materiais a gente consegue em casa também, algumas coisas que a gente não usa Daí ele faz um furo na bacia e coloca a boia aqui com o coletor da mangueira É só rosquear, colocar no furo e colocar a boia dentro da bacia desse jeito Aí, assim, a gente pensou em colocar nas ruas e nas ONGs E embaixo de calhas, que vai a água da chuva com essa tela em cima E assim não cai sujeira E a água pode ser reaproveitada para os animais bebês Daí a gente vai demonstrar agora como seria mais ou menos Coloca a água aqui Conforme enche a bacia, a boia sobe E daí, depois que ele tomar, vai esvaziar e a boia desce de novo E começa a cair água dessa forma E acaba sendo um ciclo e ele nunca vai ficar sem água E é basicamente isso, bebedouro Tchau, tchau! Tchau!